Eu via te buscar porque pensando em ti Corria contra o tempo Eu descartava os dias em que não te vi Como de um filme a ação que não valeu Rodava as horas pra trás, roubava um pouquinho E ajeitava o meu caminho pra encostar no teu Subia na montanha, não como anda um corpo, mas um sentimento Eu surpreendia o sol antes do sol raiar